E nós já tivemos 32 turmas de jovens. Sendo que 22 do Amigo do Seguro aqui, 6 da Porto, 3 do FUNCAD e uma turma onde só tínhamos refugiados. Então, esse percurso fez com que nós tivéssemos, junto conosco, mais de mil jovens. E que a nossa grande maioria foram todos encaminhados para o mercado de trabalho e a grande maioria continua no mercado de seguros. Conhecimento não ocupa espaço. Independente do que vocês fizerem, continuem sempre buscando conhecimento. Os jovens passam com a gente por dois meses, onde eles têm conceitos de seguro, eles aprendem um pouquinho sobre o mundo do seguro, que é o mundo encantador. Tem também português, matemática, informática. Então, é uma ação multidisciplinar com essa molecada toda. Os jovens, apesar de toda a linguagem do seguro que nós chamamos, conseguiu apresentar a cada um, cada grupo, a sua matéria, o seu discurso securitário, que envolve conhecimento, envolve dinamismo e ideias novas. E, com certeza, qualquer um desses meninos que passaram aqui, meninos e meninas, vão ter espaço no mercado de seguros, sim. Na minha corretora de seguros e em outras corretoras, com certeza precisamos de gente como essas pessoas, como esses garotos, que querem aprender e querem evoluir. Me sinto realizada com muita esperança de que a gente consiga fazer com que os patrocinadores olhem esse programa de uma forma diferente do que estão olhando. Espero que as empresas entendam a importância desse trabalho e que se juntem a nós, para que cada vez mais a gente possa tornar esse país um país com menos desigualdades sociais. Legenda Adriana Zanotto